Nós estamos conversando aqui no Bom da Notícia com o novo presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2019, o vereador Misael Galvão. Vereador, o senhor acabou de dizer que Cuiabá está num canteiro de obras e outras coisas mais, né? O senhor vai ser presidente nesse bienio que começa em janeiro? O senhor será o presidente da sucessão municipal ou da candidatura de reeleição de Emanuel ou, o próprio Misael pode ser candidato a prefeito, ou alguém da Câmara pode ser candidato a prefeito, nós teremos uma eleição municipal e, creio eu, será uma das mais disputadas e faladas dos últimos tempos, ou do futuro, né? Como é que vai ser o comportamento da Câmara? De que forma? A Câmara agirá com subserviência porque o prefeito é candidato à reeleição ou a Câmara seguirá seu caminho, igual nós falamos agora há pouco, de independência? Bom, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me deu com o apoio dos vereadores e, a partir de 2019, janeiro de 2019, ser o presidente do Legislativo, o presidente dos 300 anos. Qual será, do seu entendimento, quais serão os maiores desafios que o senhor vai encontrar? Primeiro, eu trabalho, como falei na outra vez aqui com o senhor, que nós iremos fazer um trabalho de implantar que a Câmara melhore a comunicação com a sociedade. Mas de que forma o senhor vai fazer isso? Nós vamos fazer vários projetos. Por exemplo, vamos abrir um grande diálogo com a sociedade, organizado, com todo o segmento organizado, com todos os órgãos controlador, com as associações de moradores, com a imprensa e vamos fazer, implantar alguns projetos para poder melhorar. Por exemplo, nós vamos implantar o planejamento estratégico, nós vamos melhorar a questão da ouvedoria da Câmara, nós vamos implantar uma gestão orçamentária e financeira transparente, nós vamos incrementar o portal da transparência. Aonde, Edivaldo, você aqui, que faz um grande trabalho para a sociedade perante da comunicação, para que você possa saber como que estão os projetos de lei no andamento na Câmara de Pau de Cuiabá, os projetos que chegarão do Executivo, você poder saber o dia que foi protocolado, em qual comissão que está, que dia que vai para o plenário. Então, tudo isso nós iremos, se Deus quiser, fazer essas implantações. modernizar a estrutura física e tecnológica para melhorar a melhoria dos projetos internos, implantar a Câmara Jovem, queremos implantar também a Câmara Comunitária, conversar, dialogar com os líderes comunitários, levar a Câmara lá para dentro do bairro, trazer a comunidade... O senhor já foi presidente de bairro. Sim. O senhor acha? O Macrião foi presidente de bairro. Quem mais ali foi presidente de bairro? O Quero Quero. O Quero Quero foi presidente de bairro, né? Aliás, são 25 vereadores, eu tenho 25 amigos, não tem um inimigo na Câmara. Mas como é que o senhor vai fazer isso para desmistificar esse... Como é que o senhor vai chegar na sociedade? Que o interesse maior da Câmara é chegar na sociedade. Como é que o senhor vai chegar na sociedade com esse estigma da Câmara de casa dos horrores que ninguém quer saber ou a maioria, grande maioria, não quer saber nem que existe a Câmara. E aqueles que sabem que existe a Câmara não acreditam na Câmara. E aí? Divaldo, Deus nos deu a oportunidade de, a partir de janeiro, ser o presidente da Câmara. E eu sou apaixonado naquilo que faço. Eu sou um cidadão, um homem, que gosto de mexer com gente. A minha vida inteira, estou falando aqui da alma, do coração, você me conhece. Eu conheço parte da sua história. Eu gosto e sou apaixonado por mexer com gente. E você pode ter certeza de uma coisa, estou muito confiante. Que dentro de uma equipe, com os vereadores, com os nossos servidores, valorosos servidores que trabalham na Câmara de casa dos horrores de Cuiabá, nós iremos fazer, sim, um trabalho produtivo e positivo para a sociedade. Nós vamos conseguir, se Deus quiser, dentro de uma união, um trabalho de equipe, com os 25 vereadores, porque todos os vereadores trabalham para Cuiabá. Todos os vereadores, dentro da sua característica, todos prestam trabalho para a sociedade cuiabana. E o que nós vamos fazer é fazer um trabalho de equipe para que o resultado chegue lá na frente. Por isso que a nossa chapa foi chamada Política de Vocação e Política de Missão. Tá. Então, essa Política de Vocação e Política de Missão, como é que está composta a sua chapa? Misael Galvão, presidente? O presidente é o Misael Galvão, o vereador Misael Galvão, o vice-presidente, o vereador Vinícius, o segundo vice, doutor Marco Veloso, delegado Marco Veloso, primeiro secretário, o vereador Adevaí Cabral e o segundo secretário, o vereador Orival da Farmácia. Nenhum opositor aí. Ninguém da oposição. Mas, dado o seguinte, o que eu sempre falo para as pessoas? Que o que nós fizemos foi um diálogo aberto. Você pode perceber que nós tivemos a coragem, não pelo Misael Galvão, mas sim por todos os vereadores que estavam nos apoiando. Treze vereadores. Falou, coloca a foto. Pode publicar a foto. Me recordo. Falamos sobre a foto que o senhor veio aqui. E aí, dentro do diálogo aberto, para fazer essa composição, nós conversamos com todos os vereadores que nos apoiaram. Entendeu? Você pode ver que nós não perdemos um apoio. Todos votaram conosco. Dos treze que começou e aumentou para vinte e três. Mas o que foi feito foi um grande diálogo. Por isso que eu agradeço a Deus todo dia da minha vida. Por Deus me dar a missão de poder fazer, ser um agregador, ter coragem de ter um diálogo aberto, conciliador. E, realmente, o que nós queremos fazer é que a Câmara de Pau de Cuiabá, se Deus quiser, ficar cada dia mais forte e com a política de resultado lá na ponta para as pessoas que precisam da política pública. O senhor está elencando aí seus compromissos assumidos quando da eleição da mesa. O que mais? Na transparência? O que mais o senhor tem aí como missão e como compromisso público? Emprantar a gestão com foco em resultado. Investir na qualificação e valorização dos servidores. Os servidores são pessoas que irão ajudar muito a nossa gestão. Porque estão ali na Câmara de Pau de Cuiabá, tem servidores comprometidos para poder fazer a política pública chegar lá na ponta, com resultado para a sociedade. Zelar pela independência da Câmara Municipal de Cuiabá, aprimorando as suas atribuações de legislar, fiscalizar, indicar o executivo. Dentro da legalidade, respeitando a Constituição Federal, a lei orgânica do município e o regimento interno da Casa. Então essa é a nossa missão. O número de funcionários da Câmara, sem os comissionados. Sem os comissionados, qual é o número de funcionários da Câmara? O que eu estou fazendo agora? Agora começa o segundo momento. O senhor vai fazer um período de transição. Vou aproveitar para embutir essa pergunta. Vamos deixar que vai ser uma resposta longa. Eu já vou fazer a pergunta e a gente volta conversando sobre isso. Número de funcionários efetivos da Casa. A necessidade de tantos comissionados. Foi uma discussão ferrenha no ano passado. Nessa época, no ano passado, quando a Câmara buscava uma suplementação de 4 milhões, quase 5 milhões. Foi uma discussão da necessidade. Aí se buscou de colocar os comissionados na rua. Na rua, que eu digo, como comissionados itinerantes de gabinete, para servir em bairro ou coisas semelhantes. O que é que será feito nesse sentido? Para a transparência pública. O que é necessário para que a Câmara seja realmente tocada. O senhor me responde, por favor, no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto analyticamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.